Oi, Jorginho! Nossa primeira aula de hoje será lá da nossa apostila Letrar. Vocês vão abri-la na página 24. O título é Tirar de Letra. E vocês vão poder observar aqui que temos alguns quadrinhos em branco e também alguns quadrinhos coloridos. O que vocês vão fazer? Lá no materialzinho de apoio de vocês, vocês irão encontrar os cards do lobo, dos cabretinhos e também da mamãe cabra. E ao lado desses cards terão algumas letrinhas com essas cores aqui. O roxo, o marrom e o laranja. E vocês vão observar as cores e vão tentar montar o nome dos personagens. Então vamos começar lá. Mamãe cabra está com a cor roxa. Então você vai montar o nome da mamãe cabra aqui. A tia Mari vai fazer aqui no quadro para ficar mais fácil para vocês conseguirem ver. Qual que é a primeira letrinha do nome da mamãe cabra? Nós vamos observar lá no nosso card. Que a primeira letrinha é a letrinha M. Olha só. Letrinha M. A próxima é uma vogal. A vogal A. Má. Novamente uma letrinha M. Mais uma vogal A. E a última, a vogal E. Formei a palavra mamãe. A próxima palavra do nome da mamãe cabra começa com a letrinha C de casa. Olha só. A próxima que vocês vão colar lá será a letrinha A. Depois a letrinha B de bola. Depois a letrinha do rato, que é a letrinha R. E por último, a vogal A. Olha só. Formei o nome mamãe cabra. E depois que você formou o nome da mamãe cabra, lá naquele espacinho em branco, você desenha a mamãe cabra. Agora vocês vão lá pegar o card do lobo e as letrinhas marrons. Lá na apostila, lá em cima agora, tem os quadradinhos marrons para as letrinhas que compõem o nome do lobo. E aqui em cima, o espaço para vocês desenharem ele. Então, vamos lá escrever o nome do lobo. Olha só. A primeira letrinha que eu vou utilizar é a letrinha L. Olha só. A próxima é uma vogal. A vogal O do ônibus. Depois é uma letrinha B. E por último, a vogal O. Olha só. Formei a palavrinha lobo. E nessa palavra, a vogal O aparece duas vezes. Agora, nós vamos lá para a nossa última palavrinha, que é cabritinhos. Olha só. E os cabritinhos, eles têm a letrinha laranja. Então, vamos observar a primeira letrinha aqui, que é a letrinha C. E vamos colocar lá no nosso primeiro quadrinho. Olha só. Coloquei a minha primeira letra. A próxima é a vogal A. De avião. Depois vem a letrinha B. A próxima é a letrinha R. Olha só. Depois vem a vogal I. E depois a letrinha T. Novamente, uma vogal I. Depois da vogal I, vem a letrinha N do navio. A próxima, a letrinha H. E depois vem a vogal O, do ovo. E por último, a letrinha S do saco. Olha só, formei a palavra cabritinhos, uma palavra bem grandona. E olha só, aqui vai se repetir a vogal I. E lá na posteira de vocês vai ficar assim. Mamãe cabra, lobo e cabritinhos. Ok? Então, essa foi a nossa atividade. Não esqueçam de colocar a data aqui embaixo, tá bom? Um beijão.